O Saber Direito desta semana é sobre as teorias de direito penal. Apresenta a interpretação e princípios, classificação dos crimes e condutas, causas, tipicidade e ilicitude, punibilidade tentativa e arrependimentos, concurso de pessoas e as penas. O professor é o juiz e direito Samer Age, professor de sentença criminal e direito penal. Agora, no Saber Direito. Olá, pessoal. Começamos agora a nossa segunda aula sobre teorias do direito penal. E hoje a gente começa tratando a respeito de crime. Afinal de contas, qual o conceito de crime? O que é crime? E a resposta, como toda resposta em direito, é depende. Sobre um aspecto formal, crime é aquilo que é previsto na norma como tal e cuja conduta recebe uma sanção, uma pena. E, portanto, isso seria crime. Mas, sobre o ponto de vista ou do ponto de vista material, crime é uma conduta que viola um bem jurídico tutelado pela norma penal. Esses dois conceitos são conceitos importantes, mas o conceito mais importante é o conceito de crime sob o enfoque analítico. Qual o conceito analítico de crime? Duas correntes vão discutir a respeito. Uma atrará o conceito bipartido de crime, a outra atrará o conceito tripartido de crime. E, para o conceito bipartido de crime, crime é fato típico e ilícito. Só que não é essa a corrente que prevalece. Em verdade, a corrente que prevalece traz o conceito tripartido de crime. E vai dizer que crime é fato típico, ilícito e culpável. Na aula de hoje, a gente começa a destrinchar esses conceitos. Mas eu gostaria de ouvir uma pergunta inaugural de um estudante de direito a respeito desse tema. Qual a diferença entre crime e contravenção penal? Professor, o senhor acabou de dizer que crime é fato típico, ilícito e culpável. E a contravenção não é um fato típico, ilícito e culpável? E a resposta é. É verdade. Então, qual é a diferença entre crime e contravenção penal? Do ponto de vista ontológico da essência do ser, não há diferença entre crime e contravenção penal. A diferença reside na axiologia, do ponto de vista axiológico. É que crime é uma infração penal mais grave. E contravenção penal seria uma infração penal menos grave. Segundo a lei de introdução ao Código Penal, crime é infração penal punida com pena de reclusão ou detenção, quer isoladamente, quer alternativamente ou cumulativamente com pena de multa. Portanto, para um crime, eu poderia ter pena de reclusão, pena de reclusão ou multa e pena de reclusão e multa. Ou então, pena de detenção, pena de detenção e multa e pena de detenção ou multa. Já as contravenções penais, segundo a lei, podem ser punidas com pena de prisão simples, alternativa, isoladamente ou cumulativamente com pena de multa. Então, uma contravenção penal pode ser punida com prisão simples, com multa, com prisão simples e multa e com prisão simples ou multa. Essa primeira diferenciação entre crime e contravenção penal sofreu uma mitigação e sofre, na atualidade, uma mitigação. Veja você que nem todos os crimes têm pena privativa de liberdade. É o caso, por exemplo, do crime de porte ou posse de droga para consumo pessoal, artigo 28 da lei 11.343. Quem porta droga para consumo pessoal vai receber a pena de advertência, de prestação de serviços à comunidade, mas não a pena privativa de liberdade. Houve a descriminalização do porte de droga para consumo pessoal? Não. Continua sendo crime. O que houve foi a despenalização ou a retirada da pena privativa de liberdade. Além disso, o tempo máximo de cumprimento de uma pena pela prática de um crime é de 30 anos. Mas você sabe qual é o tempo máximo de cumprimento de uma pena pela prática de uma contravenção penal? Apenas 5 anos. Em ambos os casos, tanto para crime quanto para contravenção penal, eu resguardo a vedação da pena de caráter perpétuo, obedecendo ao anseio constitucional. Mas você sabe que a pena de reclusão, segundo o artigo 33, parágrafo 2 do Código Penal, pode ter o seu início de cumprimento em regime fechado, em regime semiaberto ou em regime aberto. A pena de detenção pode ter o seu início de cumprimento em regime semiaberto ou aberto. E a pena de prisão simples? A pena de prisão simples pode ter o seu início em regime semiaberto ou aberto. Mas, então, qual a diferença para a pena de detenção? É que, eventualmente, o sujeito que cumpre pena de detenção, pela prática de falta grave, pode ser transferido para o regime fechado. Já quem cumpre pena em prisão simples, não pode ser transferido para o regime fechado. Além disso, para o crime, você terá ações penais públicas, condicionadas à representação, condicionadas à requisição do ministro da Justiça, incondicionadas e ainda ações penais privadas. Mas, para as contravenções, não. Você sabia? Todas as contravenções são apuradas mediante ação penal pública incondicionada? Além disso, as contravenções não admitem punição a título de tentativa. Somente os crimes tentados é que são puníveis. E é o que você extrai em relação ao crime do artigo 14, inciso 2, do nosso Código Penal. Agora, eu pergunto. Se um sujeito comete um crime em face da Caixa Econômica Federal, Empresa Pública Federal, de quem é a competência para apuração desse fato? A competência para processar e julgar esse fato é da Justiça Federal, porque se trata a vítima de pessoa jurídica de direito público, mas de empresa pública, pessoa jurídica de direito privado, mas de pessoa pertencente à administração pública federal, administração indireta, é uma empresa pública federal. E nos termos do artigo 109 da Constituição, o processamento e o julgamento caberá à Justiça Federal. Agora, eu faço a pergunta com a modificação de um detalhe. E se alguém comete uma contravenção penal em face da Caixa Econômica Federal? De quem é a competência para processar e julgar o feito? Será da Justiça Comum Estadual. Então, a contravenção penal, ainda que seja em face da União, de uma empresa pública federal, de uma autarquia federal, ainda assim, vai ser de competência da Justiça Comum Estadual, porque a Justiça Comum Federal não tem competência para processar e julgar contravenções penais. Ainda uma diferença ganha destaque. É que a gente estuda, no artigo 7º do Código Penal, os casos de extraterritorialidade da lei penal. E, portanto, o sujeito que cometeu um crime no estrangeiro pode ser punido no Brasil. Quer de forma condicionada, quer de forma incondicionada, quer de forma, inclusive, hipercondicionada. Mas é possível a punição. Admite-se a extraterritorialidade da lei penal brasileira quando há o cometimento de crime no estrangeiro. Em relação às contravenções penais, não. Quem comete contravenção penal no estrangeiro não pode ser punido no Brasil. E são, basicamente, essas as diferenças de crime para contravenção penal. Mas os crimes podem receber classificações diversas. E uma classificação importante é em relação ao sujeito ativo, que é o sujeito que praticou a infração penal. E eu pergunto, qual a classificação do crime, ou dos crimes, quanto ao sujeito ativo, que é quem comete a infração penal? E a resposta é, depende. Se o sujeito que comete a infração penal pode ser qualquer um, eu estou diante de um crime comum. Não se exige uma qualidade especial do sujeito ativo. Por exemplo, o crime de homicídio, que é matar alguém. Qualquer um pode matar alguém. E, portanto, neste caso, não há a exigência de uma qualidade especial do sujeito ativo. Tudo bem. Mas e se o tipo exigir uma qualidade especial do sujeito ativo? Nesse caso, eu não estou diante de um crime comum. Nós chamamos este crime de crime próprio, porque exige essa qualidade especial do sujeito ativo. E um exemplo seria o peculato. Para praticar o peculato, por exemplo, o peculato furto, é necessário que o sujeito ativo seja funcionário público. Agora eu pergunto, é possível que alguém que não seja funcionário público pratique o crime de peculato? E a resposta é sim. E ele praticará o crime de peculato, inclusive, a depender da situação, na qualidade de coautor do crime de peculato. Professor, mas como assim o tipo exige uma qualidade especial e o sujeito que não tem essa qualidade especial pode cometer o crime? Pode. Desde que na condição de coautor ou de partícipe. Em relação à coautoria, a doutrina vai dizer que é possível, desde que o sujeito que não ostente a qualidade especial seja o autor imediato da conduta, seja o executor da conduta. Então, é o sujeito que é o funcionário público, que combina com o cunhado de furtar o computador da repartição pública, eles vão até o local, o cunhado fica de fora, o cunhado dá as instruções e entrega a chave para o outro. O outro, que não é o funcionário público, ingressa na repartição com aquela chave e subtrai o computador da mesa da repartição, valendo-se das facilidades que um funcionário público tinha em razão de ser funcionário público. Nesse caso, o coautor responde, apesar de não ostentar aquela qualidade especial. Mas é possível que estejamos diante de uma infração penal que exija do sujeito não apenas uma qualidade especial, mas exija também a sua atuação pessoal. São chamados crimes de mão própria. Nesses crimes, mais do que a qualidade especial, eu preciso da atuação pessoal do sujeito. É o caso, por exemplo, do crime de falso testemunho. O sujeito não basta ser testemunha, é preciso que a testemunha minta em juízo ou cale a verdade em juízo. E nesses casos, eu vou admitir coautoria? É possível coautoria em crimes de mão própria? E a verdade é que, via de regra, pelo entendimento que prevalece, não se admite coautoria nos crimes de mão própria. O que vai se admitir aqui é participação dos crimes de mão própria. E lembro a você, e nós vamos estudar isso ainda, mas lembro a você que, em verdade, segundo o nosso ordenamento jurídico, o autor seria aquele que pratica o núcleo do tipo, que subtrai, que mata, que constrange, e o partícipe é aquele que auxilia de qualquer forma, mas sem praticar o núcleo do tipo. Bom, em relação à classificação dos crimes quanto ao sujeito ativo, eu cheguei à conclusão de que existem crimes comuns, próprios e de mão própria. E quanto ao resultado, como eu posso classificar o crime? Porque você sabe, você pode ter crimes que exigem um resultado naturalístico. O de homicídio, por exemplo, é matar alguém. Então, no final da conduta, para o crime ter se consumado, é preciso que alguém esteja morto. Alguém é pessoa humana com vida. Então, matar alguém é matar pessoa humana com vida. Então, eu exijo um resultado naturalístico. Quando o tipo penal exige um resultado naturalístico para fins de consumação, eu estou diante de um crime material. O tipo descreve uma conduta, descreve o resultado naturalístico e exige a ocorrência desse resultado naturalístico para fins de consumação. Mas veja você que eu estou me referindo a resultado naturalístico, que é o resultado perceptível no mundo exterior. Senhor, porque, em verdade, resultado jurídico, todo crime tem. Todo crime lesa algum bem jurídico. Então, a afetação de algum bem jurídico, ainda que o crime seja de dano ou de perigo. Mas, resultado naturalístico nem todo. E se o tipo exige um resultado naturalístico, o crime é material. Mas, é possível que o tipo descreva uma conduta, que o tipo descreva um resultado. Mas, para fins de consumação, o tipo nem exija esse resultado. Então, apesar de estar descrito ali, se o sujeito pratica a conduta, eu já considero que está consumada a infração penal. Eu não preciso do resultado. E esses crimes são chamados de crimes formais. E você pode compreender isso a partir de um exemplo. No crime de extorsão mediante sequestro. No momento em que o sujeito sequestra outro, com a finalidade de obter vantagem indevida, naquele momento está consumada a infração penal. Se ele vai conseguir a vantagem ou não, se alguém vai pagar o resgate ou não, isto não tem importância para fins de consumação do crime. Se ocorrer o pagamento do resgate, terá havido o exaurimento da infração penal. Mas, não terá havido a consumação. A consumação já terá ocorrido muito antes disso. O pagamento do resgate é exaurimento. E pode ter repercussão e terá para fins de dosimetria da pena. Aqui, nesse ponto, vale fazer uma distinção. Dentro desses crimes formais, que são delitos de tendência interna transcendente, você consegue dividir e classificá-los em delito mutilado de dois atos e delito de resultado cortado. E é preciso fazer essa distinção teórica. No delito de resultado cortado, ambos são crimes formais. No delito de resultado cortado, eu pratico uma conduta. Já está consumada a infração penal. Eu quero que uma outra conduta seja praticada, porque eu quero alcançar um outro resultado. É o caso do sequestro. Eu não sequestrei porque, simplesmente, eu quero sequestrar. É porque, no final das contas, eu quero que alguém pague um resgate. Então, eu pratico uma conduta, está consumada a infração penal, mas eu estou esperando que uma outra conduta seja praticada, qual seja o pagamento de resgate. Que não tem importância para a consumação, mas tem importância para o exaurimento. Mas eu estou sequestrando com esta finalidade. Agora, veja você que essa segunda conduta depende de uma outra pessoa, não depende de mim. Você sequestra alguém e pede o resgate. E quando você pede o resgate, a terceira pessoa pode dizer, simplesmente, eu não vou pagar. E pronto. Esse segundo resultado, essa segunda conduta, independe da sua vontade e da sua atuação. No delito mutilado de dois atos, eu também tenho crime formal. Ele também se consuma com a prática da primeira infração, a primeira conduta. Mas eu quero praticar uma segunda conduta. Mas para fins de consumação da infração penal, não há relevância. Para fins de exaurimento, sim. Mas para fins de consumação, não. No crime de petrechos para falsificação de moeda, o simples fato de eu possuir os petrechos, já implica a consumação da infração penal. Agora, se eu efetivamente falsifico a moeda, e provavelmente se eu tenho o maquinário para fazê-lo, é porque eu vou falsificar a moeda, para fins de consumação, não há relevância. Mas para fins de exaurimento, tudo bem. Para dosimetria, tudo bem. Mas para fins de consumação, não. Mas veja você que a segunda conduta, que é a falsificação, evidentemente, ela é uma segunda conduta que eu também pratico. E por isso o delito é o mutilado de dois atos. São dois atos praticados pelo próprio sujeito ativo. O delito de resultado cortado, o segundo ato, não é praticado pelo sujeito ativo. Mas pode ser que a infração penal simplesmente descreva uma conduta. Ela não descreve um resultado. E nem precisa do resultado naturalístico. O tipo sequer prevê o resultado. É o caso do crime de injúria. Injuriar alguém, ofendendo, portanto, a honra subjetiva. Essa é a ideia. O crime de injúria atinge a honra subjetiva, atribuindo a alguém qualidade negativa. E se essa pessoa não ficou ofendida? Não importa. Pouco importa se ela ficou ou não ficou ofendida. A verdade é que o tipo não exige isso. O que você tem é a descrição de uma conduta. E o crime aqui é crime de mera conduta. E, portanto, não há que se falar em resultado naturalístico. Bom, agora, vale a pena avançarmos aqui. Professor, o senhor disse que crime é fato típico. É fato típico, ilícito e culpável. Mas, fato típico. Eu quero ouvir a pergunta de um estudante. Vamos lá. Quais são os elementos do fato típico? Fato típico é um dos elementos do crime. Mas a pergunta da aluna é quais os elementos do fato típico? E essa pergunta demanda resposta detalhada. É que o fato típico é composto por uma conduta. E quem pratica uma conduta, essa conduta tem um resultado. Então, o fato típico é composto por uma conduta e um resultado. Entre essa conduta e esse resultado, é preciso que haja nexo causal, que é um vínculo que liga o resultado à conduta. E, mais do que isso, é preciso que essa conduta, que chega a esse resultado, ligado a essa conduta, por um nexo causal, esteja prevista essa conduta. E um tipo penal. E, portanto, a tipicidade é elemento do fato típico. Então, eu posso dizer que são elementos do fato típico, uma conduta, culposa ou dolosa, um resultado, um nexo causal e a tipicidade. Mas, e o que é conduta? A resposta para essa questão exige o conhecimento de quatro teorias, ou, pelo menos, de quatro escolas. A verdade é que a resposta, mais uma vez, é depende. Para a teoria causalista, conduta é o movimento corporal voluntário que modifica o mundo exterior e é perceptível aos sentidos. Então, matar alguém é simplesmente a conduta de matar alguém. Eu vejo alguém no chão e alguém foi morto. E, portanto, houve outra em que praticou um movimento corporal voluntário, capaz de provocar uma mudança no mundo exterior, perceptível aos sentidos. Tanto é que eu percebi. Mas, os neocantistas vão dizer, olha, os causalistas não explicam crime direito. Porque, se eu digo que crime é movimento voluntário, capaz de provocar uma alteração no mundo exterior, eu explico crime comissivo. Porque você está dizendo o quê? Que crime é fazer o que não deve ser feito. Mas, eu não explico crime omissivo. Porque o crime omissivo é não fazer o que deve ser feito. E, portanto, os causalistas vão esbarrar nessa crítica. E os neocantistas vão dizer, olha, em verdade, crime não é o movimento corporal voluntário. Crime é o comportamento. humano, voluntário, capaz de produzir um resultado no mundo exterior. Então, crime é comportamento. E aí eu explico, tanto o crime omissivo, quanto o crime comissivo. Mas, tanto os neocantistas, quanto os causalistas dirão, tudo bem, crime é fato típico, ilícito. Ah, culpado. Só que, dentro da culpa, os causalistas dirão, culpa é constituída, é gênero, tem uma imputabilidade, mas culpa é gênero, do qual são espécies o dolo e a culpa. A culpabilidade é gênero, do qual são espécies o dolo e a culpa. E o dolo aqui é normativo. O sujeito tem consciência da ilicitude, do sua conduta, do seu comportamento. Tudo bem. Os neocantistas vão dizer, não, tudo bem, o crime é fato típico, ilícito, culpável, e a culpabilidade é composta por imputabilidade. Ela é composta por exigibilidade de conduta diversa. E é composta por dolo e culpa. Veja você, que dos causalistas para os neocantistas, eu tenho uma melhora na análise da culpabilidade. Uns vão dizer que culpabilidade, os primeiros, é gênero, do qual são espécies dolo e culpa. Os outros vão dizer, não, a culpabilidade tem elementos, são eles a imputabilidade, a exigibilidade de conduta diversa, e o dolo é a culpa. E o dolo é realmente essa consciência da ilicitude também. Portanto, é o dolo normativo. É saber o que está fazendo e que o que está fazendo é coisa errada. É mais ou menos essa a ideia. Tá. Então você está me dizendo que dentro do conceito de crime, eu vejo fato típico, ilícito e culpável. E só lá na culpabilidade que eu vou ver o que passava na cabeça do sujeito. Porque é só lá que está o dolo. É só lá que eu verifico o que ele gostaria de fazer ou o que ele quis fazer. Certo. Há um sujeito chamado Veltzer que desenvolve a teoria finalista e vai dizer, preste atenção aqui. João pega uma faca e dá uma facada na barriga de José. A ambulância é chamada, as pessoas interrompem João, João vai embora. José é levado ao hospital. Submetido à cirurgia, ele fica 40 dias hospitalizado. Depois ele volta ao trabalho. A pergunta que eu faço para você é, João, cometeu que crime? Homicídio tentado ou lesão corporal grave consumada? E a resposta é, depende. Depende da intenção de João. João intentava matar José, então teremos homicídio tentado. João desejava lesionar José, a facada foi na barriga, uma facada só, então teremos lesão corporal grave consumada. Mas veja você, que em verdade, eu preciso perquerir sobre a intenção de João. E portanto, esta análise do que ele psiquicamente queria praticar é uma análise que me devolve lá para o fato típico. Porque quando eu defino qual o fato típico, eu preciso definir se foi homicídio tentado ou se foi lesão corporal grave consumada. E logo, o dolo não pode ficar na culpabilidade. Eu não posso deixar para analisar o que ele queria fazer quando eu chegar na culpabilidade. O que ele queria fazer, eu preciso e preciso descobrir antes. Eu preciso pegar esse dolo pelo que está na culpabilidade e remetê-lo ao fato típico. E é isso que a teoria finalista vai dizer. Ela vai dizer, é preciso que você faça uma distinção. Dolo, ele precisa estar lá no fato típico. E portanto, conduta é o comportamento humano, o voluntário, psiquicamente psiquicamente dirigido a um fim. E portanto, o fim é que se dirige. Eu preciso saber para a definição do fato típico. Tudo bem, mas e agora, como é que ficou a culpabilidade para os finalistas? Os finalistas vão dizer, a culpabilidade é composta por imputabilidade, sim. É composta por exigibilidade de conduta diversa, sim. E é composta também da potencial consciência da ilicitude. E portanto, o dolo e culpa migram para o fato típico. E o dolo que migra para o fato típico é o dolo natural. É o dolo despido da consciência da ilicitude da conduta. Então, eu vou ver se o sujeito tinha potencial consciência da ilicitude ou não, lá na culpabilidade. Se o sujeito pescava em uma cidade de 5 mil habitantes, ele tem 70 anos e não sabia que aquele momento era de pesca proibida, porque ele faz isso há 30 anos, ele pescou porque quis, sabia que estava pescando, portanto, praticou o fato típico, o fato é ilícito, porque não há a presença de nenhum excludente de ilicitude. Mas pode ser que esteja presente uma excludente de culpabilidade, porque ele não tinha potencial consciência da ilicitude. Mas isso eu vou verificar lá na culpabilidade. E o que interessa agora é que Veltzel vai dizer, portanto, conduta é o comportamento humano voluntário, psiquicamente dirigido a um fim. Mas aí, nós vamos evoluir para uma outra teoria, que é a teoria social da ação. E a teoria social da ação vai dizer que conduta é o comportamento. Então ela vai dizer, está todo mundo correto. E conduta é o comportamento humano voluntário, psiquicamente dirigido a um fim, socialmente reprovável. Então, para que haja conduta, é preciso que esse comportamento humano voluntário, psiquicamente dirigido a um fim, seja também socialmente reprovável. E se ele não for socialmente reprovável, então, não há que se falar em conduta e não há que se falar em crime. A crítica que se faz a essa teoria é que, em verdade, ela acaba por criar uma insegurança jurídica, já que não se sabe exatamente o que é e o que não é socialmente reprovável, ou quando uma conduta deixa de ser socialmente reprovável, sendo que o era até pouco tempo atrás. Bom, conduta, portanto, exige dolo. E o que é dolo? E a resposta, mais uma vez, é depende. Depende da teoria que se adota. Dolo, via de regra, e o dolo que nós nos referimos aqui é o natural, da teoria finalista, que é a teoria que adotamos no nosso Código Penal, Dolo é a vontade de praticar uma conduta e de alcançar determinado resultado. Essa é a teoria da vontade. Quem mata alguém porque quer matar alguém, pratica a conduta porque quer e quer alcançar o resultado. Isso nós chamamos de teoria da vontade, isso nós chamamos de dolo direto. mas é possível que a minha conduta seja voluntária, eu faço porque quero fazer, mas eu nem quero aquele resultado, mas eu assumo o risco de produzir. O resultado não é desejado, mas é indiferente. para mim, se ele acontecer, aconteceu. Neste caso, eu também atuei com dolo. Eu previ um resultado que era previsível, mas continuei a minha conduta, assumindo o risco de produção daquele resultado. e nós chamamos isso de dolo eventual e que nós adotamos o nosso código penal e que é chamado de teoria do assentimento. Veja você, portanto, que em relação ao dolo, nós adotamos a teoria da vontade e a teoria do assentimento. Cuidado, nós não adotamos a teoria da representação. O que diz a teoria da representação? Diz que haveria dolo quando o sujeito previsse o resultado que era previsível, mas acreditasse sinceramente que esse resultado não ocorreria. Veja você, o sujeito previu o resultado que era previsível, mas acreditou sinceramente que o resultado não aconteceria. Isso é teoria da representação. Nós não a adotamos em relação ao dolo. Nós consideramos este comportamento como culpa consciente. O sujeito previu o que era previsível, mas acabou por continuar atuando acreditando sinceramente que o resultado não aconteceria. Existe uma linha muito tênue que separa o dolo eventual da culpa consciente. É que dificilmente no caso concreto é possível dizer com certeza se o sujeito assumiu o risco de produzir o resultado ou se ele acreditou que o resultado não aconteceria. Quem dirige a 200 km por hora em uma rua residencial, bairro residencial em uma rua estreita, assume o risco de atropelar alguém e matar e, portanto, age com dolo eventual ou imagina que pode atropelar alguém, mas acredita que não acontecerá ou que se acontecer não ocorrerá a morte e, portanto, age com culpa consciente. Isso vai depender de cada caso concreto. Mas veja você que o dolo é a vontade de praticar uma conduta e de alcançar determinado resultado. E eu chamo isso de dolo direto. E se eu digo que há um dolo direto é porque existe também um dolo indireto. Tá. O dolo indireto se subdivide em dolo eventual e em dolo alternativo. Em relação ao dolo alternativo, em relação ao dolo alternativo eu já explico. Em relação ao dolo eventual, eu já expliquei. Mas o que é dolo alternativo? O dolo alternativo é o dolo do se acontecer isso ou aquilo, por mim, tudo bem. Ou se acontecer isso com este ou com aquele, por mim, tudo bem. Então, é alternativo. quando João pega uma pedra e joga em direção a José, ele pensa, pode bater na cabeça de José e matá-lo, pode bater no ombro de José e feri-lo. Para mim, pouco importa, matá-lo ou feri-lo. Ele atua com dolo alternativo objetivo. Agora, se eu vou atirar e vou dar um tiro em direção a João e a José, e aí eu miro em João e em José, e vou dar um tiro e digo, pode acertar qualquer um dos dois, quem acertar vai morrer, e para mim pouco importa se morrer João ou se morrer José, para mim pouco importa. Neste caso, eu tenho um dolo alternativo subjetivo. Se quem vai morrer é João ou se quem vai morrer é José, pouco importa, importa que um dos dois morra. Agora, é possível ainda que eu esteja diante de um dolo alternativo subjetivo objetivo ou objetivo subjetivo. O que ocorre quando eu pego a pedra e lanço em direção a João e José e penso, pode acertar João ou José e pode acertar na cabeça de um ou no ombro de um e na cabeça do outro ou no ombro de outro. E para mim pouco importa se vai acertar João ou José e se acertando qualquer deles vai matar ou lesionar. Eu tenho um dolo alternativo objetivo subjetivo. mas o dolo pode ser direto que é essa teoria da vontade e esse dolo direto pode ser um dolo de primeiro grau de segundo grau ou de terceiro grau. Eu quero ouvir a pergunta do estudante. Dolo eventual e dolo de segundo grau são a mesma coisa? Bom, dolo eventual você já sabe o que é. Idolo de segundo grau o que é? O exemplo torna tudo mais claro. João deseja matar o presidente de uma multinacional. Este presidente da multinacional sempre anda ao lado de sua secretária executiva no carro. João coloca uma bomba no carro do presidente da multinacional e ele quer matar o presidente daquela multinacional mas ele sabe se eu matar o presidente da multinacional matarei também a sua secretária. Em relação ao presidente da multinacional João tem dolo direto de primeiro grau mas em relação a secretária executiva o dolo dolo é de segundo grau ele nem quer matá-la especificamente mas ele decide matá-la porque ele quer matar em primeiro lugar o presidente da multinacional e para matá-lo com este plano ele terá que matar a secretária executiva também. mas seria dolo de segundo grau a mesma coisa que dolo geral que dolo eventual e a resposta é não. É que no dolo eventual eu pratico a conduta não quero o resultado mas assumo o risco dele ocorrer esse resultado pode ou não ocorrer eu simplesmente assumo o risco da produção do seu resultado e no dolo de segundo grau eu sei que o resultado vai ocorrer é um dolo de consequências necessárias e portanto se eu conseguir matar o presidente da multinacional eu matarei também a sua secretária executiva. Agora e o que seria o dolo de terceiro grau então? Ora se o dolo de segundo grau é o dolo de consequências necessárias o dolo de terceiro grau é o dolo de consequências necessárias das consequências necessárias e basicamente essa é a ideia imagine você que a secretária executiva do presidente da multinacional estivesse grávida visivelmente grávida e eu agente do crime soubesse que ela estava grávida e portanto não há responsabilidade penal objetiva eu sei que ela está grávida e portanto eu sei que se eu matar o presidente da multinacional matarei também a secretária executiva e provocarei o aborto em relação a ela há um dolo de terceiro grau que é o dolo de consequências necessárias das consequências necessárias bom professor entendi o senhor explicou dolo dolo direto dolo indireto as teorias mas e a culpa já que a conduta também pode ser culposa e o que é culpa culpa é a quebra de um dever objetivo de cuidado é atuar com negligência com imprudência com imperícia mas quais são os elementos de um crime culposo ora o sujeito quando comete um crime culposo tem uma conduta voluntária é o resultado que é involuntário e entre este resultado involuntário e a conduta voluntária anexo causal e para que haja o crime culposo é preciso que haja a quebra de um dever objetivo de cuidado e além disso tudo é preciso que o sujeito que aquela conduta tenha previsão no tipo penal então portanto se eu estou sentado na mesa com o João e pego a carteira de João pensando que a minha apesar da carteira de João ser vermelha e a minha ser preta eu atuo culposamente porque não houve ali a prudência necessária imprudentemente eu peguei a carteira de João achando que era minha e fui embora neste caso haveria furto culposo houve conduta voluntária resultado involuntário nexo causal quebra de dever objetivo de cuidado mas não há tipicidade e falta um dos elementos do crime culposo ah então é necessária também a tipicidade sim veja você que a conduta é voluntária eu fiz porque quis o resultado que é involuntário eu não alcancei porque eu não quis eu alcancei o resultado que eu não queria alcançar é por isso que crime culposo não admite tentativa porque a tentativa é justamente não alcançar o que eu quero e no crime culposo eu alcancei o que eu não quero e por isso que não se admite mas é preciso que haja uma quebra de um dever objetivo de cuidado e para essa quebra de dever objetivo de cuidado eu analiso se o sujeito atuou prudentemente ou imprudentemente se ele agiu negligentemente ou se houve imperícia e afinal de contas o que cada um desses conceitos quer dizer na imprudência eu fiz o que eu não deveria ter feito e portanto eu estava a 200 km por hora em uma rua em que eu deveria estar a 40 imprudência na negligência eu não fiz o que deveria fazer eu não troquei os pneus do carro que estão carecas e portanto eu deveria ter trocado e eu só derrapei e lesionei alguém porque os pneus estavam carecas eu fui negligente e o que é a imperícia a imperícia é a falta de aptidão técnica é o médico que não estando apto para operar como cirurgião plástico por exemplo vai lá e opera faltou aptidão técnica e portanto houve imperícia para esses três pontos você exigirá um juízo de valor feito pelo juiz que terá que analisar a situação em concreto e portanto é necessária a valoração por parte do magistrado bom na aula de hoje então nós acabamos tratando sobre o conceito de crime classificação fato típico conduta dolo e culpa espero você na próxima aula um abraço e até mais tchau tchau ficou com dúvidas então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet basta acessar o site tvjustiça.jus.br e você também pode estudar